E, de fato, tem, tá? Tá? Tá saturado. Só que a gente também tá vivendo uma tendência agora, que é o que a Nayara até sinalizou aqui, a importância de a gente estar sempre antenado no que tá acontecendo, que hoje, diferente de quando eu comecei, lá atrás, né? Enfim, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, onde os grandes magazines, os grandes varejistas dominavam o mercado, agora a gente tá numa tendência muito forte de individualização. Então, quanto mais nichado, quanto mais específico, quanto mais diferenciado você for, mais mercado tem. Então, vai ser um mercado muito mais pulverizado, muito mais de pequenos, isso é bom pra quem é pequeno, tá? Não que seja uma metodologia só pra microempresas, eu tenho aqui no programa também, grandes varejistas daí, que eu tenho muito orgulho de estarem aqui comigo também, que estão no mercado há uns 40 anos, tem centenas de pontos de venda aí no Brasil, mas, pra quem é microempresário e tem esse receio, eu vou abrir, vai ser mais uma marca de moda. Se você estiver atendendo um micronicho, tá? Muito específico, que não tá bem atendido no momento, vai ter muito sucesso. A gente tem, assim, vários exemplos... A gente tem, assim, vários exemplos... A gente tem, assim, vários exemplos... A gente tem, assim... A gente tem, assim, vários exemplos...